A rivalidade entre Bahia e Vitória deixa a fonte nova e vai pras ruas de Salvador. Esse Bavi é disputado no grito e ao som do treino elétrico. Arquibancadas lotadas, sempre. Muita rivalidade, mas nada de briga. Neste clássico, a arma das torcidas é o bom humor. Mais de dois milhões de torcedores nas ruas de Salvador. É no carnaval que o Bavi bate todos os recordes de público. Cada fuleão arranja um jeito de demonstrar sua preferência. Avenida 7 de setembro, centro de Salvador. Aqui as varandas se transformam em arquibancada. A vibração é a mesma. Bandeiras, balões coloridos, chuva de papel picado. No Bavi Folia, muitas vezes o rival mora no andar de cima. Morumbu! Morumbu! Esse é B! Esse é B! Eu não discuto com segunda divisão não! Ô menoria! Ô menoria! Todo baiando nasce vitória. Alguns se degeneram. Neste jogo, os craques, as estrelas do espetáculo, estão em cima dos trios. São eles que levantam a torcida. O primeiro acorde do hino é comemorado como se fosse um gol. Bel puxa o bloco tricolor. E Vete leva ao delírio o bloco rubro-negro. O outro acorde do hino é comemorado como se fosse um gol. O outro acorde do hino é comemorado como se fosse um gol. O outro acorde do hino é comemorado como se fosse um gol.